E salve, salve rapaziada, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou mostrar pra você como você pode ativar o Panda Mouse Pro, a nova versão 1.5.3 atualizado pra vocês Se você não tiver um computador, é só você tá perguntando a alguém da sua família, parente, amigo Pra você arrumar um computador e poder tá ativando aí sem erro nenhum Acompanha o passo a passo que eu vou te mostrar como ativar pelo computador Eu também vou te ensinar como você pode configurar ele do começo ao fim sem erro nenhum E também vou mostrar a sensibilidade dele padrão Então, sem enrolação, bora pro vídeo E aqui, mano, pra você poder ativar a depuração USB Você vai vir aqui na configuração do seu aparelho, vai lá no finalzinho aqui, ó E ativa a opção do desenvolvedor O número já tá ativado, mas se você não sabe ativar, é só você dar uma pesquisada que você vai descobrir Você desce a tela e essa opção aqui, ó, depuração USB Ela vai tá desabilitada pra você, aí você vem e habilita ela Clica OK Depois que você ativou ela, você pode voltar Que agora eu vou ensinar pra você como você pode ativar a nova versão do Panda Mouse Pro Bom, galera, já tô aqui pra pesquisar o novo site aí pra poder tá baixando o arquivo Pra ativar o Panda Mouse Pro 1.5.3 Você vai pesquisar pandagameapp.app E vai clicar nesse primeiro site aqui que apareceu, ó, tá vendo, ó Olha certinho o nome pra vocês não tá clicando no site errado, né? Clica nesse aqui, ó, e vai tá aparecendo a tela inicial do site Bem aqui vai tá o link pra você tá baixando se o seu é Windows Então você vai baixar, clica aqui, se o seu for Windows e clica aqui, ó Cliquei Pronto Depois que eu tiver clicado, vocês podem ver que já fez a ativação, ó Quer ver? Já fez a ativação não Já fez o download, na verdade Fez o download Eu vou mover pra área de trabalho, ó Vou mover pra área de trabalho Pronto, ó Aqui, ó Prontinho Bom, agora que você já fez o download do arquivo Você vai clicar em cima dele com o mouse esquerdo E aqui vai tá as opções Com o celular conectado, ó Vocês podem ver que o Panda tá aberto aqui, ó O Panda 1.5.3 Tá conectado no celular E também tá conectado no computador Lembrando que não precisa ser uma entrada específica Pode ser qualquer uma Você pode escolher aí na entrada do seu CPU aí Na parte de fora, né? Aqui, mano, você vai clicar nessa terceira opção aqui, ó Activate Batch Lembrando que você precisa liberar a permissão no celular E também precisa ativar a depuração USB Você clica ativate Batch Aqui, ó E vai tá fazendo ativação aí pro Android 3, Android 12 Também dá certo, tá? Aqui, mano, eu vou mostrar aqui pra vocês Vou tentar mostrar os dois Mas eu acho que eu não vou conseguir, ó Ele tá fazendo ativação, ó Prontinho Já deu um ok aqui já E eu vou vir aqui no Panda E vocês podem ver que ele vai ativar automaticamente, ó Já foi ativo, mano Aqui, ó, sem corte Na hora aqui pra vocês Certinho Aproveitando que eu já tô mostrando a ativação do Panda Mouse Pro Da nova versão 1.5.3 atualizado pra vocês E vou mostrar também como você pode Passar por essa tela chata aqui Que essa versão tá tendo, né? Você vai fazer o seguinte, mano Você vai desativar a Play Store E se tiver aparecendo outra tela Você desativa a Play Store E vai aparecer essa tela aqui, ó Você vai clicar com o hatch Tá vendo o hatch? O nome hatch E o botão adicionar jogo Bem aqui, como vocês podem Como vocês todos conhecem, não é normal? Você vai clicar nos dois ao mesmo tempo, mano Ó, eu vou tentar clicar aqui Nos dois ao mesmo tempo Peraí, mano Aí, pronto Eu não sei se pegou na câmera Porque tem que tá muito centralizado Mas é basicamente isso Eu não tô com o Free Fire instalado Mas eu vou adicionar um jogo Um aplicativo qualquer E pronto Pra você tá mapeando E poder jogar no jogo Que você adicionou agora Você vai fazer o mesmo processo Só que, porém, você não vai clicar Adicionar jogo Você vai clicar pra poder Em cima do Em cima do Do aplicativo que você vai jogar Você vai clicar hatch E vai clicar um monte de vezes, ó Pronto Já pediu a ativação aqui já A permissão E você vai clicar aqui, ó Na Able Tá vendo? E é só você Permitir como qualquer outro aplicativo Tá? Outro mapeador Não sei como que você se pronunciou Mas é Você clica aqui, ó Tá vendo? Pronto Ativei Prontinho Já entrou no meu mapeador aqui Já tá mapeando Eu não tô no Free Fire Não tô no jogo Mas vocês podem ver Que já tá com um pandinho aqui já, ó É No caso aqui Eu usei o Iocult de demonstração Mas é qualquer aplicativo Que você tem instalado, tá? Você pode adicionar qualquer jogo Ou aplicativo Que você pode tá fazendo o mapeamento Agora eu vou mostrar pra você Como você pode tá Configurando a nova versão Do Panda Mouse Pro Do começo ao fim, tá? Eu vou também dar a minha opinião Da primeira partida Da primeira sensação que eu tive Que eu comecei a jogar, né? Eu vou dar uma opinião Vou ver o que eu achei Vamos ver se eu gostei Vamos ver se eu não gostei Mas fica no vídeo, mano Já aproveita e se inscreve aqui Se você não é inscrito Aqui no canal eu passo dicas Técnicas e truques Pra você evoluir no mobilador Aqui no canal eu tô trazendo vídeo Semanalmente Então, mano, se inscreve Aqui no canal Só tem conteúdo de qualidade Então bora pro vídeo Primeiramente, como eu já mostrei pra você Como você pode fazer a ativação Eu não vou precisar mais ativar O meu já tá ativo Vou entrar aqui Só vou tirar isso aqui Pera aí Tirar a avaliação Vou entrar novamente aqui Pra desbugar Mas é basicamente isso, família Você entra Clica em hatch E clica aí pra adicionar Outros jogos Eu vou adicionar o Free Fire Aqui porque eu não tinha adicionado É a primeira vez que eu tô entrando Pelo Free Fire Nessa nova versão do Panda Vou clicar em hatch de novo E vou clicar no Free Fire Ao mesmo tempo Pra poder tá entrando, né? Eu vou conectar os cabos aqui primeiro É porque meu OTG tá meio ruim Tá com a conexão lenta Mas não tem problema não Quando eu tiver lá no Free Fire Eu clico Vou clicar aqui no Free Fire Vou permitir as permissões também, ó Só falta uma permissão Aqui, mano Lembrando que essa permissão aqui A do meio É pra você desativar o Panda No caso, a otimização da bateria Se eu não tiver enganado, né? Aí você seleciona todos E abre o Panda E desativa lá A caixinha lá Pra você tá conseguindo entrar, né? Permitindo No meu caso aqui Eu já vou pesquisar aqui Pra ficar mais fácil Mas é basicamente isso Lembrando que eu acho Que eu sou um dos primeiros Youtubers que tá trazendo Esse vídeo aqui Da ativação do Panda E a configuração completa, né? Eu sou um dos primeiros Eu não sei se eu sou o primeiro Se eu não tiver enganado Mas é isso, mano Assim quando você entra nele Ele vai tá desse jeito O analógico vai tá bem grande E é normal Agora eu vou começar a mapear Vou colocar minhas teclas aí Pra tá Adicionando normal, né, mano? O botão de puxar arma E tudo Vou colocar tudo certinho aqui Vou dar uma acelerada no vídeo Pra andar mais rápido Vou mudar aqui Vocês tem que fazer o mapeamento também, mano Não é só fazer o HUD por cima Mas vocês tem que fazer o mapeamento, né? É muito fácil, mano Pra vocês que já jogavam no Octopus Na versão antiga no Panda É a mesma coisa É basicamente a mesma coisa Não tem nada de diferente A única coisa que muda É que a versão que é diferente, né? Mas eu tô fazendo esse vídeo aqui É mais pra deixar mais claro pra vocês Porque tem muita gente Que nem ativou ainda Tem muita gente que não conseguiu ativar E eu tô mostrando esse vídeo aqui Agora pra você Vou começar a mapear aqui Não sei se o YouTube vai deixar Pegar a tela toda Pra mostrar todo o mapeamento Mas dá pra vocês verem por metade aí E pra fazer esse mapeamento aqui Eu estiquei a tela antes de tudo Porque esticar a tela, mano É muito bom Muito melhor a Sense Melhor a Sense E comentei se você também gostou Dessa nova versão Porque já muita gente tava falando Que o mobilador O cenário do mobilador ia acabar Comenta aí, mano Se você acha que esse Panda aqui É a solução pro mobilador voltar Pra todo mundo voltar a jogar No Android 12 e 13 Comenta mesmo, mano Pra gente aumentar a comunidade, né? Aumentar o cenário Pro mobilador ficar mais falado, né? Pra esse Mano, pra esse mobilador Nunca acabar, mano Se Deus quiser Nunca vai acabar Vou conectar aqui tudo certinho Vou colocar o mapeamento por cima E eu vou testar a minha Sense Pra mostrar pra vocês Esse jeito que eu tô esticando a tela aqui Eu tô esticando sem nenhum aplicativo Vou deixar o card no vídeo aqui Agora passando nesse momento Se você quiser dar uma conferida lá Mas fique nesse vídeo Depois você vai lá Pra você ver a Sense Pra você saber a minha opinião Pra ver se compensa você mudar Pra essa versão Eu vou colocando minhas teclas aqui E quando eu terminar Eu vou voltar pra ele de treinamento Pra mostrar pra vocês Como é a sensibilidade Eu não regulei nada Eu não mudei nada Do jeito que tá Eu só entrei E deixei, mano Pra vocês que tem dúvida Eu uso o centro Pra você tá suspendendo aí Eu selecionei o centro já E é isso Vamos pra ele de treinamento agora Pra vocês verem como que tá a Sense Bom, mano Agora eu já tô aqui na ele de treinamento Pra poder tá mostrando pra vocês a Sense Vamos ver como que vai ser essa experiência aí Da sensibilidade Da nova versão Olha, vamos ver Vamos ver Dando um tiro aqui Mano, aparentemente Essa Sense aqui tá mais leve Eu não sei se é impressão minha Mas eu acho que tá mesmo Comentem se você acha que é isso mesmo Pulando aqui Dando uns capas E olha que tá desregulada Já pensou se eu regular Essa Sense aqui Como é que vai ficar boa? Nossa, mano Mano, eu gostei, hein Falar a verdade pra vocês Eu gostei Sense boa Bora ver a gente mirando Olha, parece até hack, mano Eu não tô usando hack Mas parece Olha que engraçado Bora ver pulando aqui Fazendo o pilho de emulador Mirando Até mirando É bom de dar capa Nesse mapeador aqui Imagina se eu regulasse Ficava boa pra caramba Vocês que tem uma sensibilidade boa Aí, vocês podem estar comentando Que eu vou estar usando A sensibilidade de você Que tem uma Sense boa aí É... O mapeamento tá tudo normal É... Quer ver? Deixa eu... A sensibilidade também tá tudo sem Eu não mexi nada E olha só pra vocês verem, mano Olha como é que tá boa Agora, tá dando do peito Porque tá desregulada Mas assim Pra olhar que essa versão Já tá original Eu não regulei nada Ela é muito boa Pra movimentação Pra dar capa Aprovado esse mapeador aqui, mano Essa nova versão do Panda Mouse Pro Eu tô falando mapeador Mas é nova versão, né? Bom, família Acho que ficou bem claro já A minha sensibilidade Como é que tá pra vocês Eu vou regular É... Vou recular conforme o tempo Vou deixar ela bem boa E, mano Vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado pra vocês Que assistiram até aqui nesse vídeo Até nesse minuto Muito obrigado mesmo Se espero no próximo vídeo Tamo junto e fui Tchau